Não, não é o último. Eu sei o que é. Estou olhando. Quatro. Vamos perguntar aqui ao candidato Haddad. Candidato Haddad, eu tenho colocado-me à disposição da sociedade para, em discutir especialmente com a periferia, com as pessoas da periferia, todos reclamam da tarifa, naturalmente, porque temos um componente de 16% no orçamento familiar. É muito mais do que a questão de alimentos, é 15%. Eu perguntaria a você, você aquaria o centro-prefeito de São Paulo a redução? A tarifa é de 3 para 2 hoje. Filipe, nós vamos fazer melhor para a cidade de São Paulo. Nós vamos introduzir no nosso sistema público de transporte uma modalidade de bilhete único que existe em cidades modernas, como Paris, Londres, Nova Iorque, Montreal, dentre outras. A ideia é de que hoje o trabalhador, ele, no dia 20, acaba o vale-transporte. Ele tem que carregar o bolso. O que nós queremos? Nós queremos introduzir o bilhete único mensal. Com 140 reais, ele vai poder usar a qualquer hora do dia, na hora do almoço, à noite, para estudar, a qualquer dia da semana, sábado e domingo, sem pagar nada mais. O estudante vai pagar 70 reais, que vai poder usar durante 30 dias, sem nenhum custo adicional. Isso vai enriquecer a vida cultural na cidade de São Paulo, vai enriquecer os encontros na cidade de São Paulo, e o custo médio da tarifa vai cair, como caiu em outras cidades do mundo. Então, a nossa proposta de tarifa é introduzir o bilhete semanal, o bilhete mensal, mas manter o atual. Por que manter o atual? Porque, às vezes, o usuário do transporte público é um usuário eventual, ele usa uma vez ou outra. Aí ele tem a tarifa de 3 reais para fazer um deslocamento por semana, dois por semana. Mas, se ele for um usuário, de mês todo, sendo estudante ou trabalhador, ele não terá uma nova. Lívio, um minuto. Dati, eu creio que você teria que criar praticamente um banco para financiar 140 reais, e aí está todo mundo quebrado. Às vezes, a gente pega os próprios funcionários, que nos pedem até adiantamentos para comprarem seus bilhões. Então, quem sabe, você vai de encontro ao meu pensamento de ter um banco de composta no plano municipal, se eu for prefeito, eu vou financiar até a passagem. Isso é muito bom. A grande verdade é que eu creio que reduzirmos a tarifa de 3 para 2 seria o melhor caminho do meu entendimento. É a redução mesmo. As pessoas querem a auto-prádio 3 para 2. É possível, porque você sabe muito bem que os entes federativos, conforme a condição do artigo 150, não podem se dificultarem. Dessa maneira, nós podemos muito bem comprar diretamente da Petrobras, sem pagar em custo nenhum, e levar para que as empresas de hoje possam elas abastecer o nosso dinheiro. Com isso, vamos cair a tarifa em 40% realmente, vira para 1,80, 2 anos. Adalto. Fidelis, eu vou tentar tornar mais clara um pouco a minha proposta. O bilhete semanal e o aliançal conviverão com o bilhete atual. Não será obrigatório, como a campanha do Serra faz crer. Aliás, a campanha do Serra diz que o bilhete custará R$ 180, não sei de onde tirou esse valor. Diz que o bilhete mensal e semanal substituirão o atual, coisa que nunca foi dita. Convivem, como no mundo inteiro. Você tem o eventual, que é o bilhete atual, que vai permanecer, o semanal e o mensal. A pessoa vai comprar de acordo com a sua conveniência. Agora, eu posso te garantir, o trabalhador, com vários transportes, e o estudante que paga a meia, vão se beneficiar muito dessas modalidades de bilhete, porque vão poder usufruir a cidade, vão poder aproveitar a cidade, não só para trabalhar, mas para estudar, para assistir seu futebol, para namorar, para encontrar os amigos, para tudo que ele desejar fazer na cidade de São Paulo. Obrigada e, prosseguindo, Paulinho, a sua vez.